Igrejas protestantes se rendem à agenda da NON. Bem-vindo ao canal Minuto do Dia. Hoje eu quero expor para vocês como várias denominações protestantes já estão apoiando, aderindo e se curvando à agenda da nova ordem mundial. Sabemos que a Agenda 2030 é uma das agendas da NON. A Agenda 2030 se trata de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis que os governos, através das Nações Unidas, querem impor em todo o mundo. Aparentemente, esses 17 Objetivos parecem bons, não para nós despertos. Sabemos que por detrás dos 17 Objetivos existe uma agenda para controlar toda a sociedade. Agenda 2030 é um passo para o governo mundial do anticristo. E isso é óbvio. O que me entristece é a falta de discernimento de cristãos por coisas que as escrituras alertam. Essa cartilha foi feita pela Faculdade Teológica Sul-Americana. Essa cartilha explica como as igrejas protestantes evangélicas podem ajudar os governos a colocarem em prática a Agenda 2030. A cartilha ainda insinua que a Agenda 2030 é compatível com o Evangelho do Messias. Essa cartilha é apoiada pela Aliança Evangélica. Agora vamos ver quem faz parte dessa aliança. Será que os parceiros sabem que a Aliança Evangélica está apoiando a Agenda 2030? Para deixar claro, eu não sou contra cuidar da natureza, melhorar as condições humanas e nem contra a autossustentabilidade. Eu sou contra governos usarem essas ideias só de fachada para controlar as massas. E a gente sabe que o Fórum Econômico Mundial, o mesmo da Agenda Davos, que existe há mais de 50 anos e é o braço direito disso tudo, nunca conseguiu melhorar nada no planeta. Muito pelo contrário, as coisas só pioram e o controle dos cidadãos só aumenta e os impostos também só aumentam. Nos anos 90, existiram vários pastores que falavam contra a Agenda 21, que explanavam nos cultos que a Eco 92 era parte da Agenda do Sistema da Besta. Agora eu pergunto, o que aconteceu com o discernimento das igrejas? O Evangelho que já era diluído agora está tão aguado que as pessoas cristãs não têm discernimento algum. Igreja protestante, católica, ortodoxa, sinagogas, todas elas já foram infiltradas por pessoas do mal. Nesses lugares existem pessoas boas e ruins, como em todo lugar do mundo. O próprio Cristo avisou sobre isso na parábola do joio e do trigo. Não cabe a mim e nem a você arrancar esse joio, que são as pessoas ruins. Isso só vai ser feito por Yeshua na consumação dos séculos. Então esse vídeo não é para julgar quem é bom ou ruim. Esse vídeo é para alertar para você não ser enganado. E eu estou falando contra os protestantes? Eu estou falando contra o apoio dado por essas igrejas à Agenda 2030. Do mesmo jeito que tem igreja apoiando, várias também se manifestaram contra. Compartilhe esse vídeo e avise o seu próximo sobre o que está acontecendo nos bastidores das igrejas. Se hoje a Agenda 2030 é apoiada, amanhã o governo do anticristo será apoiado. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos.